Space Dex, uma nova exchange descentralizada para trading futuros. Vem o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Pessoal, hoje eu estou aqui com a Space Dex. Eu estou tentando trazer o máximo possível de conteúdos que envolvam trades descentralizados. Ou seja, que você não precisa fazer cadastro. Você não precisa ir lá, mandar seus documentos, abrir uma conta no McChange, ficar com medo, aquela coisa toda. Aqui não. Aqui simplesmente você vai anexar a tua wallet e pronto. Você já pode realizar futuros. E para quem não sabe, um trade de perpétuo em futuros, ele é um trade que é onde não tem um tempo pré-definido. Você pode estar trabalhando com um tempo da forma com a qual você quiser, né? Ou que o mercado permitir. E também no sentido de alavancagem. Então, no caso aqui, você pode alavancar até 10x, né? Diretamente da sua wallet. Como eu, mais uma vez, ressalto, você não vai depender de uma exchange centralizada. Então, não depende de um terceiro, né? De uma empresa para você poder enviar dinheiro, para você poder... Nada disso. Lógico que, nesse início agora, inclusive, isso que eu estou mostrando aqui é até um Binance Testnet, né? Eu estou mostrando uma Testnet. Eles já possuem as plataformas oficiais, tudo bonitinho que eu vou estar explicando. Mas está praticamente sendo liberada aí, agora sim, né? O sistema de perpétuo aí, né? Exchange de futuros deles. Então, cara, qual é a ideia aqui? Trade em Bitcoin, Ethereum, BNB e outras criptomoedas em si. Então, a ideia deles principal é trabalhar com as mais fortes do mercado no momento. Criar um sistema de queima, né? Então, as funções de queima, né? De redução de supply, eles possuem um token próprio deles, que é a Falcon, que eu vou falar. Reduzir a chance de perda, riscos de perda de liquidez. Eu acho até interessante a ideia de trabalhar com 10x, que é uma porcentagem de alavancagem que não estoura aquele teto, que eu até comentei no meu vídeo ontem, falando a respeito disso. Aqui a parte de trader, né? Então, o trader order, você tem uma facilidade. Você cria sua ordem direto na sua wallet, bonitinha, pum, acabou. Inclusive, se você tiver uma cold wallet, você pode linkar diretamente com ela também, através da MetaMask. Então, isso dá mais a segurança ainda. Save and Costs, né? Então, ou seja, custos bem baixos para você poder ter os seus lucros. E a parte de análise, scan, né? Para você ter aí uma parte mais histórica, um historical data, né? Então, você ter todo um histórico das transações, tudo bonitinha. Eles colocam aqui na parte da Testnet, a Binance e a China Link. Cara, mais uma vez, é só o tanto quanto que esse projeto é importante para o meio, cara. Eu sou apaixonado pelo projeto da China Link. Para a minha opinião, ela está sozinha nesse mercado. Eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo só falando da Link para vocês. E aqui, toda a parte da comunidade. E por falar em comunidade, é interessante que você entre no grupo do Telegram deles, que é Spacetex Portal. Eles possuem várias linguagens, inclusive. Onde você, colocando em entrar, você vai precisar colocar aqui o Tap the Brief, né? Então, com isso, você vai realizar aqui, né? Um sistema de... Mostrando que você é uma pessoa, tudo bonitinha. E com isso, você vai entrar no grupo e vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Eles também possuem aqui o Instagram, tá? Então, vou até seguir eles aqui, que é a Spacetex. Mostrando, então, quais são as novidades que estão chegando. Eles possuem um canal próprio hoje, com mais de 135 vídeos aí. 135 inscritos, perdão, e 13 vídeos. Mostrando também um pouquinho de como vai funcionar cada parte. Vai ter o AMA deles aqui, né? Alguns meses atrás. Em espanhol também. Como comprar Falcon, ó. Em português, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês como comprar também aqui. Aqui a parte de liquidez, Space Tools, que eu também vou mostrar como que funciona a Spacetex Space Tool, né? Que é uma parte específica para você realizar swap, para você fazer trades, né? Aqui o Trading Order, né? Que eu também vou estar mostrando como funciona. Então, tá tudo aqui em vídeo. Aqui também o Twitter, né? Então, sempre ficar de olho nas atualizações do Twitter. E aqui, mostrando, então, para vocês qual é o token nativo deles, que é a Falcon, né? Que hoje já está na rede Binance Smart Chain, né? Então, você consegue ter aí, realizar o trade de Falcon. Que é o token EFNL. Inclusive, tem até o stake e injeção de liquidez dentro do site, tá? Esse daqui é o site... Eu vou estar colocando todos os links na descrição para você poder ler um pouquinho, saber mais a respeito. Inclusive, tem a parte stake, tem a parte de compra e qual é a visão deles, né? Então, a visão deles sempre é essa. Fazer com que as pessoas tenham maior facilidade para poder realizar o seu trading, realizar aí, né? Os benefícios de arbitragem, para que você possa, né? Colocar aí de uma forma mais simples e mais fácil esse sentido de estar aí realizando o trade. E ele fala que a ideia é sempre que está colocando o token deles nas principais exchanges no mundo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, então, um pouquinho mais sobre a plataforma. Eu vou mostrar aqui para vocês a plataforma que já está disponível. Inclusive, minha carteira já está linkada aqui com a rede Binance Smart Chain. Essa daqui, no caso, é a Space Dex da Binance, né? Da rede BSC, tá? E aqui nós temos o Coop Trading, que vai ter o Trading, o Coop Trading. Inclusive, aqui na parte do Testnet, eu consigo já mostrar como vai ser esse Trading, que ele está mostrando como você vai poder utilizar na hora, né? Então, aqui você vai poder ver o gráfico, né? De uma forma rápida, dinâmica. Lógico, aqui não está funcionando, é um Testnet. Vai ter também a parte, acredito eu, de Trading View. E aí você pode fazer o long, short, fazer um swap direto daqui, só linkando a sua carteira, tá? E com isso você tem o sistema de alavancagem, podendo até vir em 10x, mais uma vez, assaltando que você não tem que fazer cadastro nenhum. É só linkar a carteira, tá? Pincou a carteira na rede Binance Smart Chain ou a rede Ethereum e assim, mandando bala, tá? Então, bem legal. Aqui ele também mostra o sistema de Earn, que já está funcionando. Vou até mostrar aqui para vocês, né? O sistema de Cop Trading ainda não está funcionando, nem o Trading, tá, pessoal? Logo mais eles estarão liberando aí. Na parte de Earn já está funcionando, que é o Staking de FNL. Então, para quem está acreditando no projeto e acreditando na valorização do Token, já existe o Staking. E aqui a adição de liquidez. Repare que o APR é bem interessante, 28.53. E aqui a injeção de liquidez. O FLP você pode colocar, Você pode injetar vários Tokens se você quiser, várias redes também. E com isso você consegue injetar liquidez. Pessoas que estão fazendo Staking, injetando liquidez, nos grupos do Telegram, eles estão fazendo sorteios exclusivos de até 10 mil dólares. Então, os caras realmente estão, assim, dando bastante oportunidade para quem acreditou no projeto, tá? Aqui nós temos também a parte de Referrals, que também já existe aqui também no site principal, ó. O Referral, então, você tem tanto a parte de Traders como Afiliados, tá? Então, você vai entrar aqui, vai colocar o código, e com isso a pessoa, né, que mandou o código, tem os benefícios, você também, assim, por diante, tá? Então, se você é um Trader, se você é um Afiliado, dá para colocar os códigos aqui. Então, bem tranquilo, bem de boa mesmo. Aqui nós temos a parte de análise, né, os analytics de compra, de venda, vários gráficos mostrando, então, mais a respeito aí da... do total de volume. Óbvio que o volume ainda é muito baixo, o total de usuários é baixo, porque a plataforma ainda não está ativa, né? E aqui o Space Tools, que é uma parte específica, já está aberto aqui. Space Tools, ele é um site, né, onde você consegue já realizar o trading, de moedas, o swap de moedas. Ele mostra aqui, inclusive, para a gente, toda a parte de artigos e vídeos destinado ao mundo cripto. Aqui os pares, né, os pares de maior rendimento. Então, eles mostram aqui, né, os maiores ganhos, maiores perdas que existem nos pares. E aqui, no Pair Explorer, você pode vir aqui em swap, já realizar aqui as trocas, e nas pools também, mostrando, então, aí, como que está andando a questão do token. O FNL, no caso aqui, mostrando, então, compras e vendas de forma direta. Então, ele vai ser um portal específico para que as pessoas consigam realizar aí os trades de forma mais rápida e o swap também. Então, eles já possuem isso dentro do site, tá? E aqui, dá para você comprar... Para nós, é difícil, né, pessoal? Usando cartão de crédito, usando a parte de dinheiro real, tá? Para nós, fica complicado. Como vocês podem perceber, não tem a bandeirinha brasileira, então, fica bem difícil para a gente conseguir realizar a compra sem ser em cripto, né? E, na verdade, eu nem recomendo fazer isso, tá? Então, aqui, na parte de... de testnet, é isso. Como eu mencionei, já existe, né, o da Rede BSC. Logo mais, eles estarão liberando a etapa completa. O Space Tools já está funcionando também. Aqui, você, inclusive, começa... Consegue ver tudo a respeito do FLN, né? Que é o token nativo aí do projeto, a liquidez total, que é bem baixa por enquanto. Isso, de um certo modo, é positivo, né? Você investir logo no início do projeto, né? Saber como funciona, lógico. Sempre, né, tendo aquele lance de você cuidar dos riscos da perda do seu capital. Não dá para saber o que vai acontecer com o token, o valor dele. Então, sempre com o máximo de cuidado, tá? E, aqui, inclusive, ele mostra até a questão gráfica, né? Então, a questão gráfica, ele teve aí um aumento de 20% nesses últimos dias. Agora, deu uma equilibrada. Deixa eu colocar o gráfico aqui de 5 minutos. Então, ele mostra aqui como que está o volume, né, de compra, o volume de venda. Já está no Trading View. Então, você consegue visualizar, né, tudo certinho, né, os valores do token em tempo real. Então, compra e venda. Eu acho realmente muito bom, principalmente para quem está investindo, né, no token. E é isso, gente. Eu acho que não tem muito mais que explicar agora é realmente esperar a liberação oficial, né, do sistema de trading deles. Quero testar. Inclusive, eles até colocam aqui, ó, na home da página principal, que são várias networks que eles vão estar acertando, não somente a rede Binance Smart Chain, mas a Arbitrum, Polygon, Chainlink, né, vários grupos aí de redes diferentes. Então, esperar sair esse perpétuo, ver se realmente vai funcionar bacana. e depois eu posso estar mostrando para vocês uma alavancagem de 5x, 6x até 10x. Ontem eu falei de alavancagem aqui no meu canal, estou falando de novo hoje e sempre colocando isso em pauta. Não existe nenhum outro mercado mais arriscado que futuros. Então, se você vai começar a realizar futuros, tenha em mente que você precisa saber analisar gráficos e mesmo assim, você ainda tem um risco muito grande de perda. Então, é interessante que você coloque stop, é importante que você coloque valores não tão altos e também alavancagens que não sejam tão altas. Comenta aí o que você achou dessa plataforma, se você acha viável, não acha. Mano, vai ser sempre muito bacana ter aqui essa conversa, beleza? Isso dá engajamento para o YouTube e melhora muito o canal aqui em relação ao YouTube que, vamos falar a verdade, o bichinho mala de trabalhar, viu rapaziada? Então, do mais é isso. Entra lá no grupo do Telegram, no Discord, no meu Instagram, me perguntem, tirem as dúvidas que vai ser sempre um grande prazer. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, valeu, tchau.